Música 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 O que é que o Francisco não ergue? O lucro não subiu. Entende? Levante. Levante. Bravo, vem. O-oh. Então, então, então. Ah, o cara. Ai, como tem. Bravo, vem. Ajuda a mão em frente. Ajuda a mão em frente. Ajuda a mão em frente. Você é um lugar mais baixo! Fiquei em cima! Fiquei em cima! Fiquei em cima! Lua a mão para a mão! Lua a mão para a mão! Deixa eu te acandecer! Ideia para o direito! Anal a faculdade! Porque você estáents do spaced! Estes Punos, fazemos